Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. O que? Você não me conhece? Então é porque você não é minha kiancha. Para chamar minha kiancha tem que se inscrever aqui no meu canal e também ativar o sininho. E não se esquece de dar nosso like. Ai meu Deus, estou atajada. Ai, eu vou ir para a escola, para a escola. Tio da Mugina, me espera. Eu também estou desesperada. Espera aí. Eu estou cegando, eu estou cegando. Seguei, professora. Eu estou vendo, Amandinha. Pode entrar e se sentar no seu lugar. A vida de estudante é muito difícil. A Mel e a Lilo estão fazendo fofoca no corredor. É, 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 professora. Já sei, Mel. Você está correndo porque está atrasada, não é isso? É, cara. Ai, ai, ai. E você, Lilo, também está atrasada, né? Eu estou desesperada, professora. Ai, ai, gente. Meninas, hoje a aula vai ser muito especial. Porque vai ser uma aula de artes. Ai, cadê elas? Ai, logo hoje que eu vim aqui perturbar elas, elas não estão aqui. Ah, vocês estavam com saudade de mim, né? Eu sou a prima, quer dizer, a prima Thaís. O quê? Elas estão na escola? Hum, então eu tenho um plano. Ei, amiguinho. Você, por acaso, quer dar um passeio lá na escola das minhas primas? Vai lá, amiguinho. Vai. Mas que barulho é esse? Ai, o rato. O rato. Aonde tem rato, você chora? Ali, ali no chão. Ai, o rato. O rato, o rato. Tira o rato daqui. Ih, sujou. Vou lá pra fora. Ai, ai. Tem uma gamba. Não é gamba, bestada. É o rato. Ai, um rato. Calma, seu ratinho. Calma. Não precisa correr feito desempelado. Vem cá, seu ratinho. Vem cá. Vem cá, vem cá. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Vem cá, seu fofo. Mas que ratinho fofo. Ah, você é tão bonito, seu lindo. Você não precisa ficar com medo dessas criaturas que estão tudo gritando, hein? Eu vou te proteger. Vamos lá, seu rato, pra hora do requeio. O que foi? Vocês, por acaso, nunca viram um ratinho fofo? Então, olha aqui, olha. Ele é muito fofo. As meninas estão tudo com medo do rato. Mas eu nem tenho medo do rato. Ei, você aí. Você é minha criança, é? Só é minha criança que se inscreve aqui no canal. Então, se inscreve correndo aqui no canal. Ativa o sininho. E dá o nosso like, hein? Porque a gente adora like. Um beijo. Ah, o ratinho vai dar um beijo em você. Se você ganhou um beijo do meu ratinho, quer vir aqui pra mim saber? O ratinho da Mandinha me deu uma beijoca. Hummm. 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 Tchau.